Música Pode se aproximar, é rápido, é rápido, mas é interessante porque isso aqui é uma novidade. Por favor, fiquem à vontade. Senhoras e senhores, eu sou um produtor de cultura. Eu vou mostrar para vocês como a gente transforma a natureza em cultura. Atenção, prestem muita atenção. Por favor, você coloca ali para mim. Esse meu baú aqui, esse que os senhores estão vendo, está cheio de produtos de cultura. Olha a rosa amarela, rosa tão bonita e tão bela. Rosa, olha a rosa amarela, rosa. A cultura é o costume do dia a dia das pessoas. A cultura para mim é tipo uma forma de expressão, porque se for a sabedoria que você tem, pode passar para as pessoas. É fantástico. Minha, arroz, as tem, para mim que é cultura isso. Tem muita coisa, né? Coisas patrimônio histórico, coisas antigos, né? Igual a TV da Matriz e outras coisas que são cultura, né? É esse baú aqui mesmo, é uma cultura, né? Que foi de geração para de geração. O arte, a festa é a cultura, né? Que foi o primeiro habitante do Brasil. Que foi o primeiro habitante do Brasil. Que foi o primeiro habitante do Brasil. Senhoras e senhores, essa flor é muito conhecida aqui na nossa região. Eu vou mostrar para os senhores como a gente transforma esse produto da natureza em produto cultural. Presta atenção. E aqui está, senhoras e senhores, uma flor no campo é um produto da natureza. Essa flor colhida pela mão do homem, transportada para um vaso, produto do trabalho do homem, ela se transforma num produto de cultura. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a nossa cultura! Oi, professor, oi, professora. Você que participa do Proformação sabe que a cultura está em toda parte. Mas as pessoas acham que cultura é uma coisa que está só nos livros, nos museus. Penso que cultura é uma coisa de gente sabida, estudada. Besteira, né? As pessoas não valorizam a cultura que o povo faz. É por isso que as escolas precisam ensinar aos alunos a importância de entender e valorizar a cultura deles. A cultura da comunidade onde eles vivem, estudam e trabalham. No programa de hoje, você vai ver como fazer uma atividade para aplicar na prática tudo o que você aprendeu sobre cultura nas aulas do Proformação. O que será que essa gente toda veio à escola no sábado? Eles devem ter um bom motivo para sair de casa, não é verdade? Para saber o que eles vieram fazer aqui, nós vamos ter que voltar no tempo e começar pelo começo. A professora Claudiane vinha até a biblioteca para pesquisar informações que vão ajudar os alunos na preparação da feira de cultura. Mas que tipo de informação ela está procurando? Ah, essa lista pode ser uma pista. Vamos observar a lista mais de perto? Exatamente como eu suspeitava. A professora primeiro preparou uma lista com tudo que ela considera importante pesquisar. Muito antes de propor a atividade... O primeiro item da lista tem a ver com a história da cidade. A professora quer saber a data de fundação da cidade, o nome do fundador, por que a cidade foi fundada e como tudo isso aconteceu. A professora também está interessada em saber se existe alguma lenda sobre a fundação da cidade e outras lendas do folclore da região. Este item é muito importante. Onde trabalham os moradores da cidade? No campo? Na indústria? No comércio? Quantas pessoas vivem na cidade? Como elas são? São negras? Brancas? Muladas? Existem índios morando na região da cidade? Há muita gente que veio de outros estados? A cidade tem monumentos? Quais são os pontos turísticos? Quais são as festas populares, religiosas e cívicas que acontecem todos os anos na cidade? Quem são os artesãos e artistas da cidade? Onde e como eles trabalham? Quais são os alimentos que os moradores consomam no dia a dia? Existe algum prato típico da região? Que histórias de moradores mais antigos tem para contar? Quem são os contadores de causas e piadas? Você viu que a professora não foi só até a biblioteca para conseguir as informações que ela precisa. Ela andou por todo lado, falou com as pessoas, até a prefeitura ela veio. Aliás, se na sua cidade não tiver biblioteca pública, a prefeitura é um bom lugar para você conseguir as informações que precisa para desenvolver esse trabalho com seus alunos. Nós hoje vamos conversar sobre as nossas origens. Vocês querem saber um pouquinho sobre as nossas origens? Sim! Muito bem. Você, Rosana, você é de onde? Manaus. Manaus, muito bem. Seus pais são de onde? Minas Gerais. E você, Guilherme? Você veio de onde? Ou você é daqui mesmo? De Goiânia. De Goiânia? Vamos ver aqui a Thaís. Thaís, você veio de onde? Para introduzir o tema da atividade, a professora começou a conversar com os alunos sobre a origem deles. E você? Sim, a turma fica mais solta e mais motivada para responder as perguntas que ela vai fazer em seguida. O que vocês gostariam de saber mais sobre a nossa cidade? O que vocês sabem sobre a nossa cidade? O que a nossa cidade tem que é a fase diferente das outras cidades? O que as pessoas que moram aqui fazem que é bem nosso? Quais são os produtos culturais da nossa cidade? Vocês conhecem bem a nossa cidade? Bom, então agora nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a nossa cultura. Eu gostaria de saber se aqui na sala tem alguém que tem a mãe, o avó, que gosta de fazer cobertas. Muito bem. Que gosta de fazer crochê. Isso. Que gosta de fazer coxas de retalho, tapetes. Vocês sabiam que isso é cultura? Sabia! E você, Marielle, na sua casa tem alguém que gosta de fazer artesanato? Minha mãe faz tapetes de cordão, bolsas... É claro que a professora não fez todas aquelas perguntas na velocidade que a gente viu. A gente não pode esquecer que isto é um vídeo e não a realidade. Na realidade da sala de aula, a professora ouviu os alunos a cada pergunta e comentou as respostas deles. E aproveitou a situação para falar sobre cultura. Só depois de tudo isso, ela passou para a etapa seguinte da atividade. Nós vamos fazer um trabalho em grupos, tá? Nesta etapa da atividade, a professora divide a turma em grupos e orienta os alunos de cada grupo, explicando como eles podem conhecer melhor a cultura da comunidade onde eles vivem e estudam. Vocês vão descobrir tudo sobre a nossa cidade, né? Este grupo aqui vai pesquisar a história da cidade, entrevistando os moradores mais antigos. Eles têm que escolher as pessoas que serão entrevistadas e entrar em contato para marcar o local e hora do mundo. E saber o que devem perguntar para conseguir as informações que eles precisam. A professora dá dicas sobre como fazer uma entrevista. E para vocês saberem de tudo isso, o que é que vocês vão fazer? Perguntas. Vocês vão procurar as pessoas mais antigas da cidade, tá bom? Vocês vão procurar os avós de vocês, os vizinhos, os amigos mais próximos, mas que são mais velhos. E aí vocês vão anotar tudo direitinho no caderno e trazer para mim o que vocês conseguirem sobre a cidade, sobre a história da cidade. Tinha uma pontinha, pagava pedaço naquele tempo para entrar na cidade. Tinha que dar 100 réis, 200 réis para a prefeitura fazer algum serviço. Então a pontinha era aqui, o covo chama, o apelido dele lava-pé, porque o escravo lavava os peneiros para entrar na cidade. O nome dele é covo da baeta. Esse outro grupo aqui vai pesquisar sobre artesanato, música e as artes. A professora explica que eles devem procurar os centros de artesanato, ir às casas das pessoas que fazem artesanato e perguntar aos artesãos como eles trabalham, como vendem, com quem eles aprenderam a fazer o que fazem. Em Pirinópolis a gente tem uma tradição viva da tecelagem mineira, que vem do século XVII e que é trazida para cá pelos mineiros que migraram para cá. E que deram continuidade em fazer bem doméstico, para o uso mesmo, as roupas, as roupas de cama, E para os artistas e os músicos, eles também devem perguntar como eles aprenderam a cantar, a compor, a pintar, a esculpir, como eles criam e como eles divulgam o trabalho artístico deles. Então esse grupo vai pesquisar sobre a nossa alimentação. Neste grupo, os alunos vão pesquisar a origem dos alimentos que são consumidos na cidade. A professora explica que eles devem descobrir quais são os alimentos industrializados, quais são cultivados e produzidos na região, que alimentos vêm de outros lugares e quais são os pratos típicos da comunidade deles. Então esse grupo vai pesquisar sobre causas e piadas. Os alunos do último grupo vão conversar com os contadores de causas e de piadas. A professora explica que eles devem escrever as histórias que ouvirem, devem perguntar aos entrevistados onde eles aprenderam a arte de contar histórias, e como eles inventam ou descobrem os causas e piadas que eles contam. Muito bem, pessoal, vocês têm uma semana para trabalharem sobre isso, tá bom? Vocês vão trazer fotos, objetos, livros, tudo que faz parte da nossa cidade. Combinado? Combinado! Para conduzir a etapa que a gente acabou de ver, a professora aproveitou toda a pesquisa que ela fez antes. A pesquisa orienta os alunos e facilita o trabalho deles. As dicas da professora são muito importantes. É ela quem vai dizer onde e com quem os alunos podem conseguir as informações que necessitam. Isso é fundamental para o sucesso da próxima etapa. Poxa vida, que beleza! Quantas coisas bonitas vocês trouxeram, hein? Depois de uma semana pesquisando, os alunos da professora Cláudia trouxeram para a sala de aula uma porção de objetos, fotos, histórias e informações sobre a cultura da cidade. Olha, gente, quanta coisa bonita! Mas a atividade ainda foi longe de terminar. Eu! Muito bem, vocês conseguiram muitas coisas bonitas. Fotos, objetos, né? O que nós poderíamos fazer para mostrar para o pessoal, para os vizinhos, para os colegas da escola, vocês gostariam de mostrar? Sim! Então, tá bom, nós vamos mostrar. Mas como que a gente pode fazer para mostrar todo esse material? Uma exposição. Uma exposição. Então, a essa exposição nós vamos dar o nome de feira de... Cultura! Isso! Muito bem! Então, através dessa feira, nós vamos... Aí está um detalhe muito importante. A professora sugeriu a ideia da Feira de Cultura, mas está deixando os alunos pensarem, eles mesmos, como organizar a feira. Cultura! Cultura! Será que a cultura lembra as tradições de Pirenópolis? É para ver o trabalho dos alunos da professora Claudiã, que essa gente toda veio até a escola em pleno sábado. Vamos dar uma olhada na Feira de Cultura? Veja só quantas ideias diferentes os alunos que fizeram. Nessas campinas, só vejam roda, mães que querem pelas meninas. Eles fizeram painéis com desenhos e textos, convidaram artistas e artesãos da cidade para participar do evento. Fizeram comidas típicas da região e o mais importante de tudo, eles envolveram a escola e a comunidade. A atividade da Feira de Cultura pode ajudar no ensino de vários conteúdos curriculares. Língua portuguesa, por exemplo. Vamos ver por outro ângulo? Isso daqui é o que, hein? É um meio de comunicação verbal ou não verbal? A professora Claudiã aproveitou a pesquisa dos alunos numa atividade que ajuda a ensinar um conteúdo de língua portuguesa. Observe bem a atividade. Os alunos estão fazendo um álbum que classifica as manifestações culturais da cidade de acordo com a linguagem. Os causos e piadas são exemplos de linguagem verbal. As obras de arte e artesanato são formas não verbais de comunicação. E as canções combinam a linguagem verbal da letra com o código não verbal da música. Pois é, valorizar a cultura local não é apenas uma verdadeira aula de cidadania. É também uma maneira de integrar a escola e a comunidade. E para você ver como é fácil fazer uma feira de cultura com seus alunos, é só prestar atenção no passo a passo que vem a seguir. Depois a gente vai acompanhar uma outra atividade. Até já! A atividade começa com a professora pesquisando sobre a história e a vida da cidade e dos seus moradores. As informações pesquisadas pela professora vão servir depois para orientar o trabalho dos alunos. Na segunda etapa, a professora motiva a classe a falar sobre cultura, fazendo perguntas sobre a origem da família dos alunos. Depois, a professora sugere um trabalho de pesquisa sobre a cidade. Na terceira etapa, a professora orienta os grupos de trabalho que vão pesquisar a história, as artes, os hábitos alimentares e os contadores de causas da cidade. Uma semana depois, os alunos trazem para a sala de aula objetos, fotos e textos encontrados durante a pesquisa. E a professora sugere a ideia da feira de cultura. Na etapa final, os alunos mostram o seu trabalho para toda a comunidade. Eles convidam os amigos, a família e os vizinhos para visitar a feira de cultura que acontece no pátio da escola. Mãe Lúcia, quantos tipos de pães você tem hoje? Tem pão de milho e pão foliado. Dois tipos de pães. E frios, quantos tipos? Tem mutandela, mussarela e presunto. Três tipos de frios e dois tipos de pães. Com esses ingredientes, quantos tipos de sanduíche você pode fazer? Vou fazer agora. Você, que está fazendo pró-formação, sabe como resolver esse problema. Agora, esse mesmo problema pode se transformar numa atividade criada com os ingredientes da feira de cultura. Muito bem pessoal, na nossa feira de cultura, nós temos dois tipos de salgados diferentes, que são empadão e enroladinho. E três tipos de doces, que são biscoito, pão de mel e cural de milho. Cada convidado da festa pode montar um prato com um salgado e um doce. Quantos pratos diferentes o convidado pode montar? Vamos ver, usando dois salgados e três tipos de doce. Vocês saltam três linhas. Na terceira, vocês escrevam empadão. Observe como a professora está conduzindo a atividade. Ela dividiu a turma em grupos de quatro alunos. E percorre todos os grupos, dando dicas que ajudam os alunos a encontrarem soluções para o problema. Você ouviu bem? Eu disse soluções no plural. Eu posso comer empadão e de soco? Porque um dos objetivos da atividade é fazer os alunos descobrirem que o mesmo problema pode ter mais de uma solução. Tem moradinho e pão de mel? Também. Os alunos estão usando o gráfico de árvore para visualizar as possibilidades de combinação. Agora, a professora está ajudando os alunos a encontrar uma solução diferente. Vamos dar uma espiada no que eles estão fazendo? Fazer as combinações, mas aqui é diferente, ali outra tabela. Posso comer empadão e biscoito? Então nós vamos marcar um X e fazer aquela voltinha, a volta do X. Olha só! Os alunos estão usando uma tabela com os ingredientes e chegaram ao mesmo resultado por outro caminho. O empadão pode ser combinado com cural, pão de mel ou biscoito. E o mesmo acontece com o empoladinho de queijo. Muito bem! Então vamos ver aqui. Quantos salgados eu tenho? Dois! Vezes. Quantos tipos de doce? Seis! Então vamos ver aqui. Quanto que é dois vezes três? Seis! Seis! Muito bem! Na etapa final da atividade, a professora usa a tabela para explicar multiplicação a partir da adição. E mostra como o gráfico de árvore destaca mais a forma de combinar. Se você não se lembra muito bem da multiplicação no gráfico de árvore ou na tabela, não se preocupe. É só abrir o seu guia de estudos. Ali tem tudo muito bem explicadinho. O importante agora é você se fixar no passo a passo da atividade. Apresente o problema da combinação usando as comidas da feira de cultura. Divida a turma em grupos e ajude os alunos a buscarem soluções diferentes. E no final, aproveite o gráfico de árvore e a tabela para ensinar a multiplicação. Pois é, professor e professora, dar aula todos os dias é fazer cultura. Quando a gente entende que cultura é a transformação da natureza feita pelo trabalho do homem, a gente começa a ver a educação escolar por um outro ângulo. Ao mesmo tempo em que a escola é influenciada nos fatores externos, ela também pode influenciar a comunidade. Estudar a vida, a escola e os recursos da região, onde você vive, é uma forma de fazer a escola contribuir para o enriquecimento da cultura da sua região. Para mim, é uma forma de fazer a escola, que não tem estudar o e-mail. E quando você consegue isso, a escola se transforma num espaço de justiça democrática e construção do futuro. Ou seja, um lugar onde se pratica a verdadeira cidadania. Bom, eu já fiz a minha parte. Agora eu passo a bola pra você. Tchau! Tchau! Tchau!